Ele ganhou 71,911 e o Zplayer ganhou 77,891. Os caras aqui você já viu. É tipo, se a gente jogar com esses caras aí, a gente não ganha nenhuma. Que nem eu tava jogando com o Marcos. O meu máximo de matar ele foi dois. Duas vezes eu matei ele em cada partida só. Não, sério, eu que tô mentindo. Depois você vem aqui e vai no lobby do MagSkyWars e vira. Aí você vai ver lá onde? MagSkyWars? É, você vai no lobby. Não, é no Minecraft, não é? Aí você vai no lobby. É, você clica no Minecraft e você vai... Eu sei aonde que é, eu sei. Purple, o que? Nossa, quase que eu fiz errado. Ai, explodiu um rodo aqui em mim. Obrigado, porra. Olha, Letícia, Letícia, por que você não gosta de MagSkyWars e de Ásia de Mania? Por que Ásia de Mania? Ah, eu sei lá por que eu não gosto, mas eu sou seca muito. Ai. Tipo... Deve estar lá que a gente tá muito longe. É, tivemos sempre a mesma coisa. Você tem que pegar... De... 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 E lá matar os caras. Do... Ué, mas tem que pegar com a minha. Não, mas... Que nem... Não. Tem que jogar comigo ou não? É porque eu gosto de negócio. Quem gosta de atacar? Eu. Ah! Quem gosta de defender? Eu que não. Eu. E o Pedro, você gosta do que na minha Skywars? Meu Deus. Fala alguma coisa pra cá e defender. Quem você gosta mais? Nada, eu também não falo. Eu também não, mas se for pra escolher entre um e outro, eu escolho atacar. E se for pra escolher um e outro, eu escolho os dois. Eu escolho sabe o que? Quando eu quero atacar, eu não pego nada e pego madeira, pego tesoura e faço ponte no alto pra outras bases pra eu detonar a bandeira das pessoas com tesoura. Tchau. 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 Tchau.